Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo sobre o top 5 bases caras. Eu já fiz um vídeo destes, mas foi o top 5 bases baratas e para quem não viu o vídeo eu vou deixar um link aqui para verem. E hoje decidi acabar esta série, falar um bocadinho sobre as minhas bases favoritas caras. Portanto, hoje vou-vos mostrar as minhas 5 bases favoritas, que são assim, num espectro mais caro, mais de perfumaria, mas que eu acho que são espetaculares e vou falar um bocadinho sobre cada uma delas, portanto vamos começar. Ora, a minha favorita de todas é a da Nars, eu já falei desta base anteriormente. Esta é a Nars Sheer Glow e esta é no tom d'Ovil, pode-se mandar vir a Nars a partir do site europeu deles, nars.eu. Esta base eu sinto que é uma base muito boa para peles oleosas mistas. Apesar de dizer que é Sheer Glow, portanto que é luminosidade, eu sinto que esta base não é boa para peles cheiras. Isto porquê? Porque ela aguenta e parece que agarra a pele para ficar de longa duração. Ela é mesmo de muito longa duração. E apesar de dar aquela luminosidade que ela própria fala, esta base deixa luminosidade. Não deixa muita luminosidade, mas também não é matte. É uma base que dá uma certa dimensão à cara, mas é boa para peles oleosas. Aguenta muito bem para as peles que têm produção de óleo a mais. Mas fixa muito bem e agarra. E eu sinto que para peles secas ou para peles que são mistas, mas com muitas partes secas na pele, isto vai agarrar as partes mais secas. Tem cobertura, eu diria média a total. E portanto é a minha favorita. Eu adoro, sinto que dura muito bem em mim, cobre bem e dura, 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 apesar do meu óleo. É claro que os óleos vão sempre aparecer, mas parece que fica natural. Aliás, quanto mais o óleo vai aparecendo, mais natural vai ficando a luminosidade da base. Eu gosto muito, muito desta. É a minha favorita de todas. E aconselho principalmente a peles oleosas mistas. A próxima é da Chanel. Esta é a Vita Lumière Aqua. Foi provavelmente a primeira base cara que eu comprei. É uma base excelente. Não tem cobertura muito forte. Eu sinto que esta base é muito boa, principalmente para peles secas. E agora perguntam-me, porquê é que tu usas? Porque, primeiro eu só uso esta base no verão. Apesar de eu no verão até ser mais oleosas do que no inverno, eu sinto que no verão uma pessoa consegue estar um bocadinho mais luminosa sem parecer demais. Porque é verão e há aquela luminosidade do verão que eu não tenho, porque eu não fico bronzeada, mas eu fingo que tenho ao deixar que as bases sejam luminosas e que os meus óleos venham um bocadinho em cima. E laborei imenso. Mas basicamente é isso. Esta base é muito luminosa e eu adoro usá-la no verão. Porquê? Porque ela é muito fininha. É uma base super leve. Parece que quase não se vê na pele. Fica super natural. É mesmo aquela naturalidade e aquela luminosidade de pele saudável. Quase é indetetável na pele. É muito líquida. É uma base à base d'água. Daí evita a Lumière Aqua. Tem que se agitar e tudo antes de usar. É mesmo boa. E esta base tem proteção solar 15, o que é ótimo para o verão. Evita a Lumière Aqua. E o meu tom é o B20. A próxima base é da Yves Saint Laurent e esta é a Fusion Ink. Esta base tem para aí um ano e tal ou dois. É das mais recentes deles. Eu não ouvi-se muita gente falar desta base e não percebo porquê. Eu pessoalmente adoro. Porquê? Porque eu não a sinto. Esta base é líquida. Literalmente é quase como se fosse água. E é muito fininha na pele. Fininha mesmo. Parece que estou a aplicar água na pele e quando espalho fica aquele aspecto avaludado. E aquela sensação muito fininha avaludada. Mas depois ela é de cobertura total. Eu sinto que esta base é como se fosse puro pigmento em água. É estranho. É difícil de explicar. É muito líquida. E porém normalmente quando as bases são muito líquidas não têm tanta cobertura. E quanto mais espessas são mais cobertura têm. Mas esta não. Eu sinto que esta base é de cobertura total. E eu só preciso de um bocadinho para toda a cara. É mesmo quase como se fosse pigmento líquido para a pele. E fica com um aspecto muito avaludado. E quase com um acabamento em pó. Quase mate. Sinto que é uma base muito boa para peles oleosas. Nada boa para peles secas. Nada. Porque ela tem uma... Mesmo que não se fixe com pó. Ela fica com um acabamento mate empoeirado. Mas fica linda na pele. É a que eu tenho na cara. E eu adoro. Adoro, adoro. Adoro o facto de não sentir que tenho base da cara. Adoro o facto de não ficar pegajoso. Mesmo sem se fixar com pó. E no geral eu acho que é uma base mesmo muito, 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 muito boa. A próxima é uma da Guerlain. E esta é a Terracota Jolitain. Esta é a Healthy Glow Sunkist. Esta base é muito difícil de escrever. Eu gosto muito da embalagem, vou ser sincera. Assim, parece que é em besnaga e é super cómodo e fácil de usar. Mas depois tem um pump. Que é ótimo. Todas as outras bases que eu mencionei até agora não têm pump nenhuma delas. Que é uma daquelas coisas que me chateia muito. As bases não terem pump. Principalmente as mais caras. Mas esta tem, e eu adoro. E gosto que seja assim neste tipo de embalagem. Quer dizer que não se parte. Mas é muito difícil de explicar como é que esta base funciona. Eu própria não sei descrever. É quase como se fosse uma base que trabalha com o nosso tom da pele. Para nos pôr mais morenas. Eu não sei explicar. Esta base é tão única. É mesmo única. Eu não sinto que ela tenha muita cobertura. Eu sinto que é tipo ligeira. Quase baby cream. Mas cobre um bocadinho mais que o baby cream. E este é o tom, por exemplo. É o tom mais claro. É o light. E quando eu aplico na minha pele. Não está com outra cor que a minha pele. E também não oxida. Um bom exemplo de base a oxidar é o meu último vídeo. O tutorial na maquilhagem da personagem Luena. Durante este vídeo, por exemplo. Eu usei uma base que ao longo do vídeo foi oxidando na minha casa. E foi escurecendo. Mas quando uma base oxida, fica com um tom que não é natural. Esta base não é oxidar. Parece que a base vai-nos pondo mais bronzeadas ao longo do dia. Sem nos pôr torradas ou tipo um palumpas laranjas. É muito difícil de explicar. E já vi várias pessoas a falarem desta base. E a descreverem da mesma maneira. Parece que a base vai trabalhando com o nosso tom da pele. E vai-nos deixando aquela luminosidade de sol. E parece que nos vai bronzeando. Mas super naturalmente. É muito estranha a base. É muito, muito boa. Eu acho que esta base é genial. E no verão é o que eu uso. As pessoas pensam que eu estou bronzeada. Mas não. Não estou bronzeada. É a base a fazer a sua magia. E esta base tem proteção solar de 20PA++. Ou seja, protege dos raios UVA e UVB. Que é ótimo para o verão. E recomendo a qualquer tipo de pele. Desde oleosas a secas. As secas vão adorar porque deixa luminosidade e é hidratante. Mas eu também não sinto que deixa pele muito oleosa com as peles oleosas. Portanto, eu acho que é uma base que é muito transversal. E boa para o verão. Muito boa para o verão. Por fim, quero falar da Too Faced. A Born This Way. Eu já falei desta base nos meus favoritos. Esta é a mais recente da Too Faced. E é uma base muito boa para peles oleosas. Gosto muito do facto de ter um pump. É em vidro como é a maior parte das bases que eu mostrei. Mas o facto de ter um pump ajuda muito. É a única para além da Guerlain que tem um pump. E isso ajuda-me imenso. Esta base é oil free. Portanto, pessoas com a pele seca é manterem-se muito longe desta base. Porque a pele seca precisa de óleos hidratantes. E esta base vai ser seca, mate. Boa para peles oleosas. E vai manter a secura da pele, entre aspas. É uma base de cobertura média a total. Eu diria, sim, média a total. Fica muito natural. Já é uma textura mais espessa. Mais em creme. Já se nota mais que se tem base na cara. Mas mesmo assim, fica muito natural para uma base de cobertura total. E eu gosto muito. Gosto mesmo muito. É muito boa. Quando eu sinto que preciso de uma coisa com cobertura total, mas que me dure e que me mantenha mate durante todo o dia. Esta é muito, muito boa. Gosto muito da base. Quando eu quero uma coisa que me dure muito, muito tempo. Um dia inteiro ou uma noite inteira. Em que eu não tenha de me preocupar com a luzidade. É esta que eu escolho. Por fim, queria mencionar uma base extra. Que não tenho para mostrar. Mas queria apenas mencionar. Porque acho que é uma base fabulosa. É da Make Up For Ever Ultra HD. Eu estou farta de falar da base. Eu gosto muito de usar nas outras pessoas. E principalmente lá no estúdio nós usamos muito. É uma base que eu não tenho para o meu uso pessoal. Ainda não queriam comprar para mim. Tenho muitas bases. Mas é uma base que eu gosto muito de aconselhar. Porque acho que é uma base que fica super natural. É uma base que não é quase perceptível. A olho nu nem em câmera. Daí se chamar Ultra HD. É uma base mesmo muito boa. E eu sinto que fica bem. Tanto a peles secas como a peles mais oleosas. É uma base super transversal. E eu sinto que a cobertura pode ser construível. E não fica com aquele aspecto empapado. Por ser tão fininha e por ser tão construível. Sinto que fica muito natural. Sinto que é mesmo muito boa. E que é muito transversal para todos os tipos de pele. E que fica super natural. Que é o que nós queremos. E pronto. Era só isso. Era só uma parte. Só uma parte. E pronto. É isto do vídeo. Espero que tenham gostado. E que tenham tido alguma sugestão de base para comprar. Para quem gosta de bases um bocadinho mais caras. Para quem gosta de investir um bocadinho mais na pele. Eu pessoalmente gosto muito. Se há coisas em que eu gosto de investir. É no que eu ponho na minha pele. Cremes e bases. Deixei aqui algumas sugestões. Tanto de papéis mais secas. Como de papéis mais oleosas. Coberturas mais ligeiras. A coberturas mais totais. Mostrei aqui um bocadinho das minhas favoritas. E o que eu mais gosto. Espero ter ajudado. Espero que vos tenha dado algumas ideias. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo.